A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sinto meu coração quebrar os que cometi Não tenho paciência pra fingir Não é assim que vou deixar tudo se acabar Você tem se lastimado e eu não entendo Como pode um humano se perder? Nada restou pra preencher, cansei de explicar Um motivo a não poder ser Me fez ferir por seu Zeus I can't fix you Um motivo a não poder ser Me fez ferir ou me acordar I can't fix you Um motivo a não poder ser Isso é o que acontece quando você deixa alguém resolver Se você quiser bem feito Vá você mesmo fazer Você cercou seu mundo com máquinas e nada mais Você até pode a todos alegrar Mas morto por dentro está E agora paralisados E agora paralisados Será que você sente Uma dor que por dentro te destrói Isso é algo que eu já sei Surpreendente Nós temos muito em comum Você enlouqueceria É como se nós fôssemos só um Não sabemos o que fazer Um motivo a não poder ser Me fez ferir por seu Zeus I can't fix you Um motivo a não poder ser Me fez ferir ou me acordar I can't fix you I can't fix you Um motivo a não poder ser Me fez ferir ou me acordar I can't fix you 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 Eu não posso ser Me fez ferir ou mezym E eu faço Eu não tenho Eu não sei Obrigado.